Música Santa Catarina tem o maior rebanho de suínos do país. Tanta produção gera alimento, mas acaba gerando também poluição. Isso porque o esterco produzido por estes animais é uma fonte abundante de metano, um gás que é 34 vezes mais poluente do que o gás carbônico. No programa Atitude de hoje, você vai conhecer uma iniciativa que aproveita o metano para a geração de energia e ainda dá um destino sustentável para os dejetos. Música O Brasil é o quarto maior produtor de suínos do mundo e Santa Catarina é quem mais contribui para essa estatística. O estado representa 25% da produção nacional, com um rebanho de mais de 6 milhões de animais. Onde tem porcos, tem também muita sujeira, esterco, resíduo que se não for tratado de forma adequada, pode contaminar o meio ambiente. Música Um dos maiores desafios dos suinocultores catarinenses tem sido buscar um destino sustentável para estes dejetos que resultam da produção. Em Campos Novos, no meio oeste do estado, esta granja de uma cooperativa local solucionou o problema com a instalação de biodigestores, um sistema que transforma a matéria orgânica em biogás e ainda reduz a quantidade de resíduos da produção. A matéria orgânica, vamos dizer assim, é a comida das bactérias, né? As bactérias se alimentam dessa matéria orgânica e ali no metabolismo dela transforma o alimento em metano. No processo, cerca de 300 metros cúbicos de esterco produzidos diariamente pelos 5.500 suínos criados na granja são transportados por uma tubulação até um reservatório coberto por uma lona. Nesta etapa, os detritos entram em decomposição pela ação de bactérias que geram o biogás, um composto formado por dois tipos de gases, o metano, que representa de 60% a 80% da mistura, e o gás carbônico, que varia de 40% a 20%. É por causa do gás que a lona fica assim, inflada. Por ser inflamável, o biogás é usado como combustível para gerar energia elétrica para a granja. Marciano Martelo é coordenador da área de suínos da cooperativa. Ele conta que depois da instalação do sistema, houve redução significativa nos gastos com energia elétrica. 5.500 matrizes que a gente tem hoje nessa granja, já é todo o dejeto gerado, ele entra no biodigestor. No biodigestor, ele passa pelo sistema para crescimento de creche, que é utilizado no crescimento de creche, e o restante do gás também é utilizado na geração de energia, onde a gente consegue reduzir em torno de 80% o custo da energia elétrica, que era em torno de 20 mil reais no passado, e hoje está em torno de 4 a 5 mil reais. O excedente do metano gerado pelo biodigestor é queimado para evitar dano ambiental. As vantagens de tratar os dejetos não se limitam ao aproveitamento do biogás. Depois de passar pelo biodigestor, e já menos poluente, os resíduos ainda passam por um outro processo para retirada de água, que é usada para limpeza da propriedade. Ao final do tratamento, há uma redução de 50% dos resíduos. Ao contrário do rejeito inserido no início do processo, o lodo que sobra não tem mau cheiro. É o chamado biofertilizante, utilizado para a doação de lavouras. Para Marciano, os benefícios vão além da economia com energia. Hoje a gente consegue reduzir o custo com o aquecimento dos leitões em creche, com a geração de energia, com a utilização da água para a lavação da granja, e com a redução do impacto ambiental, que é muito importante hoje para o meio ambiente. Além de reduzir os gastos, o negócio se torna automaticamente mais competitivo. É que se tratando de mercados internacionais, questões como sanidade e o bom manejo das granjas fazem a diferença. No entanto, apesar de ser um sistema simples, é preciso avaliar a viabilidade econômica da implantação do biodigestor. Dificilmente um pequeno produtor vai conseguir gerar energia suficiente para poder pagar os custos que ele tem operacionais para gerar esse metano. Porque a quantidade de metano que é gerada a partir de uma certa quantidade de resíduos é proporcionalmente baixa. Então, para você conseguir grandes quantidades para fazer essa viabilidade econômica, você precisa ou de grandes propriedades, ou de ações cooperativas. Ou seja, pequenos agricultores, ou suinocultores, no caso se for produção de suínos, gerarem resíduos de forma que eles possam ou enviar os resíduos para uma central para fazer o tratamento desses resíduos em conjunto e aí aumentando a escala, ou então ser descentralizado, produzindo em pequenas propriedades e enviando o metano para essa central para poder fazer o uso e a purificação e o uso desse metano. Legenda Adriana Zanotto